O setor de moda praia, um dos principais empregadores em Cabo Frio, dá sinais de recuperação econômica. Nesta empresa, a gerente contratou sete pessoas nos últimos cinco meses. E a expectativa é ampliar ainda mais o quadro de funcionários com a boa previsão de vendas para a alta temporada de verão. A gente teve uma prévia no feriado de 7 de setembro. A gente sabe que o nosso público não é de Cabo Frio, nosso público é de fora. E a gente conseguiu ver uma demanda muito grande, uma movimentação muito grande na rua. Então a gente resolveu aumentar o quadro de funcionário para o verão, tanto no comercial, que é a loja, quanto aqui na produção. Esse cenário de otimismo e retomada tem se transformado em números positivos. Uma pesquisa feita pela Firjan, em julho, apontou que a região dos lagos abriu 1.314 novos postos de trabalho formais. 30% a mais do que em junho. A pesquisa da Firjan revelou ainda que Cabo Frio acumula o maior saldo positivo da região dos lagos em número de contratações. Foram 1.062 em cinco meses. O avanço da vacinação é apontado como um dos principais motivos da recuperação da economia. O crescimento na força de trabalho tem sido observado na indústria, comércio, serviço e agropecuária. Na região dos lagos foi que apresentou o melhor resultado. Foram mais de 700 novas vagas criadas, tendo uma predominância na área de álcool e combustíveis. Então isso movimentou bastante aquela região com essa quantidade enorme de novas vagas. Para esta especialista em RH, este é o momento de buscar conhecimento, qualificação e aproveitar as oportunidades de emprego. Falta muita qualificação. Existem muitos recursos de qualificação online. As pessoas estão em casa na pandemia. Tem o SEBRAE, tem outras instituições que podem auxiliar com o certificado. O SEBRAE, tem outras instituições que podem auxiliar com o certificado. O SEBRAE, tem outras instituições que podem auxiliar com o certificado. O SEBRAE, tem a gradually internacional nesses.